Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, trazendo para vocês aí um método de ganhar ouro. A gente já sabe que essa semana a série de destaque está pagando três vezes dinheiro e três vezes ouro. E hoje eu estou aqui para passar dicas de como você poder ganhar muito ouro essa semana. Diga-se de passagem, galera, é bem simples. Então, esse vídeo aqui, para a galera mais velha que já sabe o método, eu peço que deixe o like. E para você que é novo, deixe o like também, mas preste muita atenção. E a primeira dica que eu já quero dar, se você tiver amigo, cara, dê preferência para jogar com amigo. Porque aqui você encontra alguns PVPs para jogar com equipe. E a comunicação ajuda demais. A gente já sabe que esses eventos, a gente precisa ficar neles até o final. Tem alguns eventos que já é assim. Você não precisa segurar o tempo. Tem eventos, cara, que só finaliza mesmo quando o cronômetro ele acaba. Agora, tem eventos aí, principalmente equipe, que tem um pessoal aí que tem que tomar posse de uns territórios aí. Como vocês podem ver, você tomando posse ali, falta dois minutos para acabar e a gente não ficou até o final, tá? A gente não ficou até o final. Então, se você estiver jogando com amigo, nessa hora, dá para vocês combinar. Você entendeu? Como vocês podem ver, a gente ficou em primeiro e ganhou 0.24, cara. Tá? Então, o recomendável é sempre você tentar segurar a partida até o final. As partidas que necessitam que você segure ela. Beleza, galera? Então, para você que é novo e quer saber como participar desses eventos, eu vou estar mostrando agora para vocês aqui, fechou? Galera, para você que quer saber como entrar, é simplesmente você vai apertar o direcional esquerdo, você vai descendo aqui no menu do modo livre até você encontrar início rápido. Olha isso. Você encontrou início rápido, você vai aqui, ó, série de destaque. Está pagando 3x ouro, 3x XP. É aqui que você entra na série em destaque, tá? Então, eu joguei várias partidas aqui. E assim, o recomendável é você segurar a partida até o final. O máximo que eu ganhei foi 0.48. É uma boa quantidade de ouro, tá? Por que que é bom? Porque, assim, o maior evento que eu peguei foi 7 minutos, cara. E assim, no passado, né, a Rockstar aí tinha colocado alguns eventos que tinha até 12 minutos, 10, 9. Então, agora, cara, caiu para 7. O... O PVP que eu peguei com o maior tempo foi 7 minutos, cara. É muito rápido. Tem PVPs que não dura nem isso, né? Então, é muito bom porque, assim, você ganha uma quantidade de ouro boa em pouco tempo, tá ok? E tem partidas que não tem a necessidade de ganhar. Você pode jogar seu jogo. Não se preocupe com a vitória. Você vai aí adquirir o 0.48, tá, galera? Agora, no caso de corrida, as corridas eu recomendo você fazer. Porque eu fiz os testes aqui. A corrida não fluiu, tá? Ficando no... até o final dela. Não jogando ela, você entendeu? Então, o recomendável nas corridas, né, é você fazer elas aí, tá? Para você estar podendo alcançar aí o 0.48, tá beleza? Vocês estão me entendendo? Então, vamos aqui mostrar alguns resultados para vocês de como eu fiz. Eu joguei algumas partidas para ganhar, para testar. Eu joguei algumas partidas para perder, tá? Então, continua o mesmo método do passado. Só que agora, pelo que eu vi, você não ganha tanto igual no passado, tá? Tá pagando três vezes, tá? Mas é apenas 0.48. Se você ganhou mais que isso, cara, comenta aí, tá? Eu joguei boas partidas aqui. Então, vamos aqui para os resultados delas. Então, a gente começa aqui, ó. Tiroteios em equipe, tá ok? A gente ali perdeu. A gente ganhou 0.48, tá? Esse tiroteio aqui, a gente ficou até o final, ok? Vamos para o próximo resultado aqui. Tiroteio. Acabei ficando em terceiro lugar. Ganhei 0.48. Esse tiroteio também. Não tem como segurar o tempo. O jogo acaba quando o cronômetro zera, tá ok? Esse tiroteio aí vai em média 7 minutos. Esse daqui é um em equipe. Esse, sim, é recomendável você segurar o tempo, tá ok? Assim, como é em equipe, eu recomendo em amigos, porque o time adversário sempre vai querer se dar bem. Às vezes, você pega um time fraco, você ganha muito rápido. E aí, você ganha isso daí, ó. 0.24. Tá? Então, tomada de território, eu recomendo segurar o máximo possível jogando em equipe, tá? Então, bora para o próximo aí. Agora aqui, outro tiroteio. Eu ganhei em primeiro lugar. Eu ganhei 0.48 e 82 dólares. É uma boa quantidade, né? Mas o foco aqui é ouro. A gente sabe que a gente precisa de ouro. Principalmente você que está me assistindo e é iniciante. Aqui, galera, corrida com alvos. Essa corrida aqui, eu segurei até o último segundo. Foi 5 minutos e 44. Olha isso. Segurei até o final. Não ganhei, mas ganhei 0.24. Então, as corridas, assim, não compensa segurar até o final. Tenta vencer elas. É bem fácil. Esse próximo aqui é o mais procurado, tá? O mais procurado, eu me escondi o tempo inteiro para testar. E, assim, não matei ninguém e não morri. Olha isso. Ganhei 0.48 também. Então, vocês me entenderam aí? O importante é você segurar o tempo. Você que é iniciante, provavelmente você não vai ter habilidade do PVP. Mas, assim, foque no ouro. Então, o que é focar no ouro? Segurar as partidas até o final. As em equipe, não tem o que fazer. Se você não tem amigo, cara, releva essas, tá? Mais série tiroteio, tiroteio em equipe, né? É mais procurado. Essas aí, cara, só acaba quando o cronômetro zera. Você me entendeu? Então, você não vai fazer nada. Você só vai esperar zerar, né? Agora, as partidas aí que você entra em equipe, cara, aí você tem que ter sorte de ter pego alguém que também está usando o método de segurar a partir dali. Por quê? A gente sabe que no Red Dead, galera, é muito, muito difícil ganhar ouro. Então, é por isso que a gente busca trazer esses métodos aí. Principalmente para quem está começando, cara. Isso aqui é top demais e vai ficar até segunda-feira que vem, tá ok? Então, cara, recomendo, né? Você que está assistindo o vídeo aí, tentar fazer. E depois me fala o resultado aí. Eu espero que você consiga ter bons resultados essa semana. Aproveita para guardar o seu ouro, cara. Foca nisso daqui porque é o melhor método da semana. Então, fica a dica. Faça série em destaque essa semana. Outra coisa, você pode aliar a série em destaque com os desafios diários. Estamos entendidos, galera? Então, eu vou nessa. Eu sou o Mike. Se possível, deixa like. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.